ATENÇÃO GALERA! ATENÇÃO ATENÇÃO A partir deste momento, seu rádio vai vibrar DJ Rafael DJ Rafael E o Funk Mix Funk Mix Funk Mix O que vem depois É cópia, é cópia SURPREENDENTE E aí, como é que você tá? Tudo bem? A partir de agora, entra no ar mais uma edição do Meu, do Seu, do Nosso, o programa Funk Mix Hoje, dia 7 de agosto Mais um mês Se inicia e estamos aqui em mais uma edição do Meu, do Seu, do Nosso O programa Funk Mix É o Funk Mix pra você até as 8 horas da noite Lembrando que você que curte aí o verdadeiro funkão do bom O funk das antigas O programa Funk Mix no ar Todo domingo e toda sexta Sempre a partir das 6 horas da tarde aqui na BRPixFM.com A rádio que tem charme do Brasil para o mundo Pra você que não sabe O telefone de contato Que a gente Tá aqui pra poder Né? Entrar em contato com você e você Conosco É o 2799-669-95-1944-61 2799-95-1944-61 É o telefone da sua participação Onde você pode mandar o seu alô E ainda Você que Produz eventos de vinil aí Pela Grande Vitória Brasil O mundo Afora Onde quer que você esteja Quer o teu evento Divulgado aqui no programa Entra em contato comigo 2799-95-1944-61 Ou lá no Insta Arroba Programa Funk Mix É Arroba Programa Funk Mix Tem o nosso Instagram Onde você pode mandar o fly do seu evento Que a gente faz a divulgação aqui de grátis Abrindo aí Primeira sequência do programa Hoje Né? Neste domingão bacana Vamos abrindo com o Ace A equipe do Night 2 Pra você Aumente o volume Puta Programa Funk Mix Já tá no ar Mas antes DJ Se você não mudar o banco de vinheta DJ Você vai fazer caca É Já começou o programa tão bem Tão certinho Tudo funcionando belezinha Não estava assim anteriormente Agora que você vai começar o programa Você tem que mudar o banco de vinheta Aqui Pra poder fazer tudo bonitinho Né? Então agora sim Tudo no esquema Tudo nos conformes Aumente o volume E curta Porque o Funk Mix Tá no ar Funk Mix Se liga Aumente o volume É Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 I don't ever want to feel Like a one man is never real I don't ever want to feel Like a one man to you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tô esperando aí a sua voz, né? Sua voz guia pra poder fazer a produção aí, DJ. Tamo junto, hein? LR, centro automotivo, injeção eletrônica, suspensão, freios, ar-condicionado. Você que tá aí com problema no carro, marque sua visita, oficina LR, liga lá no 3067-5396, 3067-5396 ou 98103-91569, 8103-9156. Um abraço também pra todo mundo. Obrigado aqui na nossa programação. A Thaís Solário, Marcos Adriano, o Eventos de Vinil, Vinil Clube. Obrigado pela audiência, irmão. Obrigado pela audiência. Diego Rezende, Wellington Silva, Fábio Vieira, Gilson Broseguini, Leonardo Leitão, Marcos Arcanjo, Samu Camoto, Johnny Moraes, Gayla Vieira, Alex Premoli, Zid Jefferson Calesani, Roberto Laporte, Francisco Carlos, Wallace Will, Micaela Rodrigues, Maicon Gandra, Edmar Scopel, William, Hélio Soares, né? O Hélio Soares, grande Hélio. Obrigado pela audiência. Irmão Robson, Cláudio, Eliana de Jesus, Pacífico 2047, Luciano Martins, Fabrício Gama, Vander Cristo dos Santos, Neco Ferreira, Lenda Pereira, Jessica Nunes, Luciana Nascimento, Ismael Feu, Ulis Mesquita, Anitta Porto, Jean Carlos, Daniel Pereira, Valmir Costa, Daniel Loureiro, José Agostinho Piccoli, Hilton Santos, Bruno Grohe, Fábio Ravani, Samorim Souza, Grande DJ Cristiano, Denis Maniani, Glaucio Arangel, Daniel Silva, Zuliane Loureiro, Fernando Garcia, Rafael Costa, Roberto Falcão, Alex Souza, Claudete Santos, Silvana Bracerone, José Mário Magri, RAS, 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 Soluções Tecnológicas. Obrigado pela audiência. Leonardo Leitão, Luiz Antônio Bolini, Valesca Santos, Gisrael de Luísa, Alex Silva, Alex Dias, José Carlos, Marcearia, Mercearia, né? Joara, Werberton Franco, Wallace, 9198, Juliana Bandeira, Edivaldo Batista, Pousa da Vila dos Canyons, Elias Faé, Marcos André Reis, Leonardo Grisso, Fernando Barros, Paulo César, Pérez, Eli Marcos, Enorque Ramos, Juliano Martins, tá aqui também o Jorge de Araújo, Fabiane Alves, Fabiane Ayres, DJ, Wanderson Ferreira, Kleber Pressani, Márcio Cardoso, Devarilson, né? Também tá aqui a Telmo Santos, Jeremias Nascimento, Giovanni Javier, Cadu do Bonde Neurose e Ronaldo Silva. Muito obrigado, gente, pelo diante e pelo caderno de todos vocês. Vamos abrindo mais uma sequência, sequência melody. A gente começa com ela, a Grande Cacau. Todos os dias pra você. Gatíssima e gostosa, MC Cacau, aumenta o volume curta. Programa Funk Mix tá no ar, segunda sequência. Funk Mix é só saco. Quando vai embora, eu fico pensando, então, vontade de chorar. Vou na geladeira, está mais frio agora, então. Vontade de cantar, eu preciso de você. Todos os dias, eu preciso de você. Todos os dias, te abraçar e te beijar. Se companhia, todas as horas. Todos os dias, eu preciso de você. Todos os dias, eu preciso ter você. Todos os dias, te abraçar e te beijar. Se companhia, todas as horas. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Quando vai embora, eu fico pensando, não dá vontade de chorar. Vou na geladeira, vou na geladeira. Vou na geladeira, está mais frio agora. Eu preciso de você, todos os dias. Eu preciso de você, todos os dias. Todos os dias, te abraçar e te beijar. Você roubou, eu disse, me tentou no teu coração. Eu sigo o sol do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Eu sigo o sol do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Seus olhos, vejo a pele macia. É um jeito de amar. Me devolver a alegria. E a razão pra sonhar e amar. Fluidos primatas, é só há tanto tempo eu não amava assim, oh baby. A voz do coração se fez ouvir de novo, renascendo esse amor em mim. E quando eu fecho os olhos, eu só vejo você. E quando abro os lábios, é pra beijar você. E quando estou pensando, só penso em você. Você para mim é tudo, tudo pra mim é você. É o mar, é o sol, é o ar que eu respiro. É uma doce canção, é um ombro amigo. É uma peça de amor, é um filme de ação. Uma foto com ela cheia de emoção. As melas são de as penhas, que são da cidade. As estrelas do céu, é a felicidade. É o planeta Terra e o país que estamos. Você roubou eu de mim, mas mesmo assim eu te amo. Você roubou eu de mim, mas mesmo assim eu te amo. Eu sigo o som do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Eu sigo o som do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Luz dos primatas, é só há quanto tempo eu não amava assim. Oh, baby. A voz do coração se fez ouvir de novo. Renascer nesse amor em mim. E quando fecho meus olhos, eu só beijo você. E quando abro meus lábios, é pra beijar você. E quando estou pensando, eu só penso em você. Você para mim é tudo, tudo pra mim é você. É o mar. É o sol, é o ar que o respiro. É uma doce canção, é um ombro amigo. É uma peça de amor, é um filme de ação. Uma foto, uma bela, cheia de emoção. Mas é o sangue da beijão da cidade. E as estrelas do céu, é a felicidade. É um planeta terra e o país que estamos. Você roubou eu de mim, mas mesmo assim eu te amo. Você roubou eu de mim, mas mesmo assim eu te amo. Eu sigo o som do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Eu sigo o som do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo. O som do sussurro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Eu sigo o som do sussurro, que de cima de um muro me leva pra você. Isso me deixa seguro. Eu vou contar uma história que é pra todo mundo ouvir. O seu coração, meu bem, vai conseguir desativar. Todos vão se emocionar com o que eu tenho pra dizer. Ela me deixou sozinho. Não sei mais o que fazer. Eu já me humilhei bastante pedindo para voltar. Mas ela sempre recusa dizendo pra eu parar. Nós fomos feitos um pro outro. Não me virem o seu lindo rosto. Esqueçam todo esse passado. Nós podemos ser namorados. Nós dois fomos feitos um pro outro. Não me virem o seu lindo rosto. Esqueçam todo esse passado. Nós podemos ser namorados. Me desculpe meu amor. Eu errei, você errou. Se você admitir, a gente pode se unir. Eu digo com liberdade. Não escondo a verdade. Só quero você pra mim. Com toda sinceridade. Nós vivíamos brigando. E eu sempre te humilhando. Você tinha o valor certo. Mas eu não era correto. Eu não falo de dinheiro nem valor material. Eu falo dos retos nobres e do meu valor moral. Abra o seu coração. Pois ele também me quer. Pare de guardar rampura e venha ser minha mulher. Nós fomos feitos um pro outro. Não me virem o seu lindo rosto. Esqueçam todo esse passado. Nós podemos ser namorados. Nós dois fomos feitos um pro outro. Não me virem o seu lindo rosto. Esqueçam todo esse passado. Nós podemos ser namorados. Tudo que eu quero nesse mundo. É viver feliz contigo. Muito mais do que amante. Eu quero ser o seu marido. Eu quero dormir com você. E acordar para te ver. Dia a dia repetindo. Até o corpo morrer. Os seus olhos. É pra quem se arrepende do que faz. E tem bastante coragem. De querer voltar atrás. Eu só penso em você. E eu quero um alvo a mais. Põe um basta no passado. E vamos viver em paz. Esse rap é pra quem. Eu não posso revelar. Mas se ela escutar. Ela vai querer voltar. Nós fomos feitos um pro outro. Não me virem o seu lindo rosto. Esqueçam todo esse passado. Nós podemos ser namorados. Nós dois fomos feitos um pro outro. Não me virem o seu lindo rosto. Esqueçam todo esse passado. Nós podemos ser namorados. Tanto que eu tinha pra te falar. Mas você não ligou. Tudo que eu sentia. Oh, baby. Pra você nunca teve valor. Você sempre magoou. Meu coração Agora está arrependida Mas eu Não quero mais você Já sofri bastante Ao teu lado Não te quero mais Eu vou dar um tempo Para arranjar com outro alguém Não sei se você Ouviu falar Naquele guitarra Que deu melhor sozinho Do que mal acompanhado Só você está sempre junto Ao meu lado Terra, morte e mar Podemos esquecer o passado E ficarmos bem Não pode dizer que Só você está mal voado Que eu não te dei carinho Afeto e nunca vi amor Já que Só dizes que estou errada E que Você nunca errou Sempre Me ignorando Oh, baby Eu vi que De mim nunca gostou Quando Sentiu-me afastada Foi que Você começou A me notar Alguém Depois de perdido É que Vem Ter algum valor Em vez da Sem injustão Meu lado Teve amor demais Podemos esquecer O passado E ficarmos bem Não pode dizer Que Só você Está mal voado Que eu não te dei carinho Afeto e nunca dei Já soubeu bastante Ao teu lado Não te quero mais Eu vou dar um tempo Para arranjar Um outro alguém Não sei se você Ouviu Falar naquele guitarra Que tem melhor sozinho Do que mal acompanhado Já soubeu bastante Ao teu lado Não te quero mais Por um momento eu pensei em ser feliz Pois era tudo Que um dia eu sempre quis Mas o ciúme atrapalhou O nosso amor Por brigas tombadas Tudo acabou Nunca imaginava Que pudesse acontecer Pois você jurava Que eu não ia te perder Dizia que me amava Me tratava com carinho Cheia de amor Me dava mil beijinhos O que eu sentia Mas tudo acabou Mas tudo acabou Sinto tanta falta De você amor Dos nossos abraços Com ternura e calor Tudo que um dia eu sempre quis Mas tudo que um dia eu sempre quis Mas o ciúme atrapalhou Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor Que ainda resta Que ainda resta esperança Eu sou novo Eu sou novo na idade Velho no pensamento Que queira Queira me entender Se fosse isso querido Eu não teria coragem Sem dizer que amo você Sou um pequeno aprendiz Na vez de fazer amor Confesso que você me ensinou Mas não julgue um aprendiz Pela infantilidade E sim mostre seu amor Só de pensar Que hoje estou apaixonado Por essa linda mulher Do outro lado eu fico tão magoado Pois ela não me quer Mas só de pensar Que ainda resta esperança Em nossa relação Bate forte dentro do meu coração Pensando em paixão Como poeta caído na minha própria cama Vou velejando pelo mal Me encantando com sonhos De um adolescente Que não conseguiu amar Caramos do fundação Voz novo Mutua Pira Tascadura E faz quem quer Nova Brasília Roteiro Tomas Coelho Nilópolis Titungu Morro da Sé Andara e Fugueteiro Serrinha E Cajueiro Congonhar E Arará Muito triste na canção Eu peço a todos presentes Para me ajudar a cantar Só de pensar Filho de tu Apaixonado Por essa linda mulher Do outro lado eu fico tão magoado Pois ela não me quer Mas só de pensar Que ainda resta esperança Em nossa relação Bate forte dentro do meu coração Pensando em paixão Pensando em paixão Pensando em paixão não Pensando em paixão A escolha errada traz pro coração Toda a agonia da separação E é preciso forças para entender Que na realidade queremos dizer Juro não queria ir embora Nunca imaginei sentir o que agora Me dá a certeza que chegou ao fim Toda a fantasia que criei pra mim Numa noite vi mudar o horizonte Apertando o cerco e represando a fonte Que enchia os sonhos de um eterno amor Se tornar pra gente só saudade e dor Deixar o sonho acontecer É ter um mar pra se viver Calar o grito da ilusão O ar nas asas da razão Deixar o sonho acontecer É ter um mar pra se viver Calar o grito da ilusão O ar nas asas da razão Quando eu te vejo não posso negar Que é uma vontade louca de te amar Mas como voltar atrás se não fui eu Quem fez a escolha pro que aconteceu Como vou negar que foi bom te amar Só por não estar contigo Se quando voltar eu quero ressalvar Que não quero ser só teu amigo Como vou negar que foi bom te amar Só por não estar contigo Se quando voltar eu quero ressalvar Que não quero ser só teu amigo Deixar o sonho acontecer É ter um mar pra se viver Calar o grito da ilusão O ar nas asas da razão Deixar o sonho acontecer É ter um mar pra se viver É ter um mar pra se viver Calar o grito da ilusão O ar nas asas da razão Juro não queria ir embora É DJ É DJ É DJ Dalton Finalizando aí a nossa segunda sequência Do programa Fuck Mix com Deixa Acontecer Tivemos ainda dor de adolescente Com Márcio Goró Júlio Índio Pensei em ser feliz Arquibóis Não quero mais você Luiz Cláudio Cacau do Dendê Namorados Bob Rum Um som no sussurro E abrimos com a gostosa da Cacau Posso falar gostosa Porque eu estou solteiro, né DJ? Gostosa da Cacau Todos os dias Essa Essa foi a nossa segunda sequência Do programa Fuck Mix desta noite Hoje domingão, né? Como é que está o seu domingo? Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Como é que está o seu final de semana, hein? Como é que está o seu final de semana? Como é que está o seu domingo? Como é que está a sua vida? Nós temos aí alguns problemas técnicos, né? Mas a gente consegue solucionar, né DJ? A gente fica meio P da vida Conserva as coisas Mas vamos que vamos Vamos lá Mais participações Mandadas aí através do 2799519-4461 99519-4461 Telefone da sua parte É Você pode mandar o seu alô Pedir a sua música Você que faz aí eventos de vinil Eu sempre falo isso Você, meu amigo Você, minha amiga Que realiza eventos de vinil Aí no... No Brasil Não interessa qualquer lugar No Brasil Na Grande Vitória Qualquer lugar Manda o fly do seu evento pra gente Manda o fly do seu evento pra gente Que a gente faz a divulgação aqui No programa Funk Mix, beleza? Só você mandar aí o seu fly Que a gente faz a divulgação Sem cobrança de nada Apenas pelo mero prazer de ter o vinil sendo divulgado e sendo ouvido aí Principalmente pela nossa nova geração que tá aí sendo bombardeada por lixo musical o tempo todo, né? Mas vamos a mais participações Um abraço pro meu amigo Fábio Brasil DJ Fábio Brasil Tamo junto, DJ Eduardo da Silva Juliane Loureiro Marcos Antônio Marcelo Barcelos Mercearia Joara Arlivã Brito João Wesley Um abraço também pra Daniel Pereira Fábio Vieira Ramon da Cruz Clay Rangel Meu compadre Minha sobrinha E minha filhada Maia E também a esposa dele Minha amiga Micaela Ouvindo a nossa programação Um abraço também pra Romário Santos Paulo Fernando Meu irmão Meu irmãozão Obrigado pela audiência Um abraço também pra sua esposa Elisa Seu filho Grande Nosso grande E glorioso Senhor Heitor Obrigado pela audiência Marlon Antunes João Nogueira Paulo Roberto Júnior Nascimento Rosi Perin Beterraba Capoeira Alain Christian Alexandre Malta DJ Rezende Fernanda Lima Um abraço também pra Josiane Oliveira Wallace Santos Alex Souza Cleiton Alexandre Denis Maiane Cala de boneca Tamo junto Jonathan Freitas Valzinha Baiana Bruno Benha Márcio Souza André Silva Neves Vandelei Nunes Neco Ferreira Flávio Duarte Robson Carlos Robson Cláudio DJ Nick Sérgio Tá melhor meu parceiro? Tá melhor? Ó Última vez que eu te vi Não tava muito bem Tava meio Tonto, né? Tá melhor agora? Tá tranquilo? Que bom, hein? Luciano Alves Gerson Ribeiro Luiz Henrique Batista Cadu do Ponte Neurose Leonil do Rulleman Richard L do Santos Jorge Araújo Aril do Forest Andressa Sassinelli Alcilei Liro Orlando Gaetano Daniel Loureiro Leonardo Leitão Thaís Solário Vandelei Alves Robson Rocha Obertan Belumate Fábio Cribari Marcos André Reis Hilton Santos Gildones Marcos Fábio Cristiano Gilberto Rebonato Leonardo do Nascimento Vandeilson Lisboa José Agostinho Piccoli Oliveira RD Marcos Arcanjo Maicon Gandra Daniel Rodrigues Admar Escobel Gisele de Luisa Alessandra Alê Glaucia Rangel Jéssica Nunes Gilson Broseguini RA Soluções Tecnológicas Juarez Leandro Pousada Vila dos Quênios Joas Pontual e Cristiano Ronaldo Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês E vamos aqui a um pequeno relato dos próximos eventos que irão acontecer aí na nossa grande vitória e também pelo Brasil afora você que quer fazer divulgação dos seus eventos não esqueça não esqueça manda pra gente que a gente faz a divulgação tá rolando neste exato momento lá o batidão do vinil na pracinha de autolagem com vários DJs convidados todos eles mixando tudo no vinil dá uma ida lá que ainda dá tempo de você participar no próximo domingo aliás próximo domingo não dia 28 de agosto a partir das 2 horas da tarde na área de lazer do Clube Arce no Ibis em Vila Velha rola aí mais um evento de DJ é realização do movimento vinil Espírito Santo e também do vinil Fest realização dele do meu amigo Elvis DJ Nenenzinho a partir das 2 horas da tarde área de lazer do Clube Arce lá no Ibis em Vila Velha vários DJs tocando no vinil vem traga sua família entrada 0800 é isso aí rapaziada é isso aí tudo isso aí no dia 28 de agosto né rolou aí o evento de Jesus Nazaré no final do mês passado né o evento bombado todo mundo gostou curtiu se divertiu de montão no dia 13 tem aquele baile da antiga a partir das 4 da tarde na área de lazer do Clube Arce no Ibis com melhor do Rap e Melo de montagem eu sou da equipe Vinil Fest relembrando os altos bares da grande vitória Santão Cancun ITC quadra de São Cristóvão aliás quadra de Cristóvão Colombo e outros com entrada 0800 beleza esse foi aí a pequena agenda você que tá afim de divulgar o seu evento manda o fly pra gente vamos lá gente abrindo aí a nossa próxima sequência sequência rap com Sampa Crew com A E E O U lembra dessa aqui lembra dessa olha só é o Melo do Mobral né é realmente vou não me curta terceira sequência tá no ar de volta pra escola eu aprendo o que é certo vou levando um caderno eu estudo aqui perto recordo agora o que a professora perguntava e os alunos calados não sabiam de nada e a professora perguntava e a professora perguntava a E E O U e os alunos respondiam e a professora perguntava a E E O U e os alunos respondiam todos comentavam grande pé da professora que que a E O U e os alunos e a professora perguntava que a E O U e os alunos expandiam e a professora perguntava que eu quero que eu quero que eu quero Atenção, como se ensina uma nova lição Se você souber, me responda por favor Na bandeira brasileira, confirme cada cor Verde e amarelo, branco e azul E os alunos respondiam Verde e amarelo, branco e azul E os alunos respondiam Os alunos aprenderam como tudo Estudar já respondiam de tudo Era só ela perguntar Agora é sua vez, preste muita atenção Pra na hora da resposta não fazer confusão O Marajá era caçado e se mandou do Brasil Pra onde ele foi? O Marajá era caçado e se mandou do Brasil Pra onde ele foi? A professora se irritou com tanta bagunça E disse para todos Não ensino aqui mais nunca Vocês não aprendem nada e me fazem passar mal Só respondem besteira Isso é fora do normal A professora dizia Turma do Mobral E os alunos respondiam E a professora dizia Turma do Mobral E os alunos respondiam Turma do Mobral É a professora dizia Turma do Mobral E os alunos respondiam Turma do Mobral E a professora dizia Turma do Mobral É isso aí rapaziada E assim Nós vamos começar a nossa viagem A caravana do Borel Valeu Lê, lê, ô O Borel, amiga, liberdade, rapaz, amor Querido Lê, 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 ô A caravana do Borel Que vem mostrar o seu valor Vamos lá Lê, lê, ô O Borel, amiga, liberdade, rapaz, amor Beleza Lê, 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 ô A caravana do Borel Que vem mostrar o seu valor Vou falar, amigo, do fundo do coração Vou trabalhar vocês com o meu ritmo do morrão Aqui o nosso lema é sempre a união Paz, justiça, liberdade, pé em Deus no coração O certo é sempre o certo Você pode ter certeza Nós não apontamos covardia e safadeza Ah, aqui meu amigo Aqui meu amigo não tem discriminação Alguém rico não tem pobre Todo mundo é irmão É o que? Vamos lá Lê, lê, ô O Borel, amiga, liberdade, rapaz, amor Que lindo Lê, 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 ô A caravana do Borel Que vem mostrar o seu valor É o que? Vamos lá Lê, lê, ô O Borel, amiga, liberdade, rapaz, amor Que beleza Lê, 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 errou Agora vamos dar um moral Que vem mostrar o seu valor Com muita fé em Deus Agora vamos falar Vamos falar da nossa área Nunca bom de se morar Tem curva do horário E um barraco, terreirão A de ouro, final, velho A mangueira e o bicão Veículo e a grota Feijão e a figueira Beco do Puruca, passarela e a ladeira Não podemos esquecer A favela indiana Lá na rua nova Gente humilde e bacana O rocha, a usina O portal do Catambi É Santa Carolina Calha e Maracai Também tem a Cotigo E a São Rafael Tudo isso sangue e pão É território do Borel Pode crer Vamos lá Lê, lê, ô O Borel, a Bíblia É liberdade, a paz e amor Que lindo Lê, 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 ô Agora a banda de um porão Que vem mostrar o seu valor Calha, vim, vamos lá Lê, lê, ô O Borel, a Bíblia É liberdade, a paz e amor Que beleza Lê, 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 ô Agora a banda de um porão Que vem mostrar o seu valor DJ, Rafael O DJ tá de bobeira Solta um pancadão E levanta a poeira Assim, ó Só eu, só eu, só eu Só eu agito o mulão Coloco o baile na roda Mas sem confusão Eu sou guerreiro Eu sou disposição Demorou, só eu, só eu Só eu, só eu Só eu agito o mulão Coloco o baile na roda Mas sem confusão Eu sou guerreiro Eu sou disposição Demorou um ditê? Alô, você que é choque Não está de bobeira Oi, se preparem pra jogar capoeira Vamos abrir a roda E agitar o baile Com pé na cova Que o MC já Depois nós somos guerreiros Lutamos pelo amor Com muita fé Em Deus nosso Senhor Ah, capoeira É arte Jogo tão gostoso E aqui na roda Que balança Deixa comigo Só eu, só eu Só eu agito o mulão Coloco o baile na roda Mas sem confusão Eu sou guerreiro Eu sou disposição Só joga capoeira Quem é disposição Eu sou nação Sou raça do negão Eu sou Sou pirimbal de ouro Sou poça jovem do Vasco Vem vincirar Eu mando meu abraço Eu vou Eu vou mandar o alô Para todos Guerreiros Suba e chumbada Fazenda salteiro Angara e mangueira Bigaru Varginhas e fulmineira Borel e Rocinha E vem Terror, Dende, Serrinha Açucar, Balão A Lagoinha Vindigal Abolição Mangueira de Caxias Chapulá Vasco, Poço da Pedra Apuque o Porto Novo A Turma A Turma de Bordo Pavelado Vila Galo Branco Fazia alegria Vem de lá Ipiranga Cidade de Jum Cidade alta Tatuara Moro Adeus Só eu Só eu É Só eu Agitumulão Demorou Coloco Baile na roda Mas sem confusão Eu sou guerreiro Eu sou disposição Só eu Só eu É Só eu Agitumulão Oi Demorou Coloco Baile na roda Mas sem confusão Eu sou guerreiro Eu sou disposição Eu sou Eu sou guerreiro Eu sou disposição Sou do comando Do comando do PUC Na letra que se mandou Meu mano não se espante Oi Demorou Sou do comando Do comando do PUC Na letra que se mandou Meu mano não se espante É Trago na memória A minha pessoa Minha vida é sofrida Ela nunca foi boa Pois eu nasci largado Nas ruas me criei Te mando a realidade Pra sobreviver matei Porque a lei das ruas É crua Eu posso dizer Tu tens que ser o primeiro Para não morrer E aos 14 anos Dominava a pretensão Já esperto e mandingueiro Aprendi a ser ladrão Com os ganhos das ruas Só andava becado Com a fama que já tinha Já era respeitado Com os ganhos das ruas Só andava becado Com a fama que já tinha Já era respeitado Comprei uma pistola Para imperar minhas leis Porque na justiça Eu nunca confiei Porque Tô do comando Do comando do funk Na letra que eu te mando Meu mano não se espante Tô do comando Do comando do funk Na letra que eu te mando Meu mano não se espante Fui sentindo líder na turma E achando o rei das ruas Pomei uma quadrilha Com os menores de rua E armei um esquema Com mais cinco irmãos Para saltar um carro Forte já manjada Há um tempão Roubamos outro carro Para fazer a parada Eu armado de fuzil Meus companheiros de metralha Só que o nosso tiro Saiu pela culatra Perdi meus irmãozinhos Por causa dessa parada Fui pego pelos homens Não deu pra resistir Tomei muita porrada Mano, quase morri E como eu era de menor Eu fui levado pra Fibank Foi lá que eu aprendi Que não era ninguém Cinco anos de cadeia Essa foi minha sentença Aí eu percebi Que o crime não compensa Porque Sou do comando Do comando do funk Na letra que eu te mando E meu mano não se espante Se eu demorou Sou do comando Do comando do funk Na letra que eu te mando E meu mano não se espante Mas aos manos dos morros Aos manos da favela Tomei pela vida Porque ela é muito bela Meus irmãozinhos de rua Pra vocês eu vou falar Que amo vocês E por vocês eu vou lutar Ao Rio de Janeiro Não tenho o que reclamar Pois o Rio de Janeiro Vem em primeiro lugar Se você se pergunta Por que canto encacuzado É para que meu rosto Não seja marcado Porque tem espadados Que querem minha cabeça Se ligue nessa letra Meu mano não se esqueça E o pior de tudo É que pegam na sua invadia Eu canto encacuzado Só pra ver a luz do dia Porque sou do comando Do comando do funk Da letra que eu te mando E meu mano não se espante Eu demorou Sou do comando Do comando do funk Da letra que eu te mando E meu mano não se espante Eu canto esse rap E paro por aqui Sou do comando do funk CDF, MC Porque sou do comando Do comando do funk Da letra que eu te mando E meu mano não se espante Eu demorou Sou do comando Do comando do funk Da letra que eu te mando E meu mano não se espante Eu sou mulato E voltei para contar Que uma história triste Que eu não gosto de lembrar Eu sou magrão Cantando com emoção É, essa mensagem É pra entrar no coração Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Moro na rua Passo fome Passo frio Não tenho pai nem mãe Para me dar carinho Sobreviver a toda essa situação É minha rotina Pois não tenho escolha não Sou rejeitado Por toda a sociedade É, eles não sabem Eu sou escravo da maldade E toda noite Na hora de dormir Eu sou espancado Enquanto o sujeito ri Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente As vezes passa o dia todo Sem comer É, com dor no peito Sem vontade de viver Uma esmola Por favor Pra eu comprar É, uma comida Pra não precisar roubar Não, não tenho estudo E nem ao menos Sei falar Eu, não tenho data Para comemorar Meu ano novo Se repete A quinze anos Pessoas comemoram E eu jogado Pelos cantos Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Alguns amigos morreram na candelária É, e muitos foram para a penitenciária Que coisa horrível Pense um pouquinho em nós Estamos com medo E completamente sós Em uma escola eu queria estudar É, ter uma família Uma casa pra morar Largar os vícios Calivete Armar de fogo Viver decentemente Parar de passar Supor Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Meu cheiro cola Mas é só pra esquecer Ai meu Deus Será porque eu tive que nascer Quero o amor Ver se entende a minha dor Eu não tenho escolha Sou eterno sofredor Faço um apelo A toda a sociedade Sou MC Mulato Cuidem dessa crueldade Como é que eu posso Ser futuro de um país Sou MC Magrão E eu só quero é ser feliz Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Eu sou menor Eu sou menor carente Não, não tenho culpa Se eu sou um delinquente Pode acreditar É, bora não duvidar Se tu quer colher amigo Eu digo Tente plantar É, pode acreditar É, bom respeitar O complexo da penha E o bonde da barma Mas esse é o bonde do disco Você pode acreditar É o morro do morel Pronta a fé e fulmiga Esse é o bonde do show Pode acreditar É o morro do morel Pronta a fé e fulmiga Eu volto com toda pureza Pra falar dessa corrente Não é melhor nem pior É apenas diferente Porque nesse mundo Está cheio de admissão E eu sei que o nosso bonde É fiel de coração Não existe traição Não aguentamos safadeira Seguimos voces de Deus Tu pode ter toda certeza Se quiser sangue bom O amigo encontrar Vai no complexo do alemão Na favela da grota Ou em massa de disposição E sempre a Deus é fiel Você pode encontrar Lá no morro do morel Um lugar sem covardia Massacre ou intriga Eu estou me vindo Ao morro da fulmiga Área de lazer Paraíso de mulher É no complexo do penhão É na favela da fé Porque esse é o bonde do disco Você pode acreditar É o morro do morel Pronta a fé e fulmiga Esse é o bonde do show Pode acreditar É o morro do morel Pronta a fé e fulmiga Você pode acreditar Acho bom por respeitar A confiança do funk É o bonde da farmá O humilde e sem sequência Acredite no que eu digo Para de neurose Pra morrer Basta a fé Humildade é a essência Que alimenta a nossa vida Se dá o gosto do jantô Pronta a bola É o fulmiga Encontra o cachoeirinho O antar e a gantar Vem o complexo do alemão Vilaqueira e de arará Nova Holanda a vim bem Vá para o tipo de oiteiro Mangueira, palete, caldo A vagina, o desceiro Passou mochinha, barão Na serrinha jovem flá Tem o dico de gramacho E o dico de vilar Porque a corrente é forte E não vai se quebrar Sem que deu nosso senhor Sempre sem iluminar Porque ele é jujo E o jujo Você pode aqui juçar É o morro do borel Basta a fé e fumigar Esse é o morro do jantô Pode aqui juçar O amor do borel Basta a fé e fumigar É o morro do borel Basta a fé e fumigar Eu, cada um fiel Basta a fé e fumigar Morô, vamo lá Glória, Senhor E numa canção Eu me valei pra te falar E segui saqueando O dia eu chego lá Te dando uma ideia Pra você ficar por dentro Mas se você quer brigar Eu só lamento Sete dias do bastante Para poder construir Consciência, meu amigo O paraíso é aqui Desde a terra, mar e céu O hoje e o amanhã Criou Adão e Eva Para o pecado da maçã O que ele encantado Se encantou pra construir O homem simplesmente Está a fim de destruir Olhando ele está triste Está indignado Vendo que o nosso mundo Hoje está todo mudado E numa canção Eu me valei pra te embalar E segui saqueando O dia eu chego lá Te dando uma ideia Pra você ficar por dentro Mas se você quer brigar Eu só lamento E numa canção Eu me valei pra te embalar E segui saqueando O dia eu chego lá Te dando uma ideia Pra você ficar por dentro Mas se você quer brigar Eu só lamento O verdadeiro homem Eu vou dizer como é que é Não anda por aí Esculachando sem pedó Não vive conquistando Por aí várias mulheres É aquele que conquista Várias vezes uma só Tem outra sangue bom Não desanime Quando disserem pra você Que o funk é apologia Se liga nessa letra Vê se você não esquece Papo de bandido é crime Papo de MC é rap E numa canção Eu me valei pra te embalar E segui saqueando O dia eu chego lá Me dando uma ideia Pra você ficar por dentro Mas se você quer brigar Eu só lamento E numa canção Eu me valei pra te embalar E segui saqueando O dia eu chego lá Me dando uma ideia Pra você ficar por dentro Mas se você quer brigar Eu só lamento Mas se você quer brigar Eu só lamento Mas se você quer brigar Eu só lamento Eu só lamento também Se você quer brigar Eu só lamento Briga tá por fora, né, DJ? Mas se você quer brigar Eu só lamento Finalizando aí A nossa terceira sequência Do Funk Mix Com o MC Mascote Zig Zagueando Tivemos ainda Mr. Catra Com o Bond do Justo Rap do Menor Carente Com o Mulato e Magrão Tivemos ainda CDF, MC Comando do Funk Charles e Pernacova Rap da Capoeira Caravana do Borel Com o Rap da Caravana E abrimos com Sapa Crew Melodo Mobral Da Rima e DJ Mobral Muito bem, galera Esse é o Funk Mix Pra você Até as Oito da noite Aqui na rádio Web Rádio Hi guys O que é isso aqui? É isso? Não da microfonia Não é, mano Melhorou? Oi, 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 oi Oi, oi Agora sim Agora tá filé Esse é o Funk Mix Pra você Aqui na web rádio BRBXFM.com A rádio que tem charme Do Brasil Para o mundo Até as Oito horas da noite Daqui a pouquinho A nossa última sequência Sequência De montagens Isso A gente vai começar Com o cabide, né? Deixa eu botar aqui É 250 É, não adianta Não adianta, não adianta 250 É, como diz o cabide Vamos dar mais alôs Mandados aí É, através do 27995194461 995194461 Vamos mudar aqui, DJ Pediu pra mudar E mudou É isso aí Um abraço pra você Que tá ligado aqui Na nossa programação É o Funk Mix Todo domingo E toda sexta A partir das Seis horas da tarde Na web rádio BRBXFM.com Domingo, edição inédita Sexta Aquela reprise bacana Pra quem perdeu O programa de domingo Um abraço Pra ela Laís e Simeão Ô bebê Um beijão pra você Obrigado pela audiência Maicon Gomes A galera da R-Tech Soluções Inteligentes Meu grande amigo Rogério Obrigado pela audiência Irmão Flávio Duarte Cristo Tiago Galvão Jéssica Nunes Dio Nogueira Gilberto Rebonato A galera do web rádio Som da Night Elisabeth Gasparini Douglas Chagas Ralf Lopes Silva Azevedo Elson Santos Jorge Almeida Ribeiro Leta Pereira Rogério Breda Léo Nunes Paulo Roberto da Cruz Rose Perim Andréia Perim Maria Pego Maria da Penha Simões Gilce Manatal Franciele Deixeira Cecília de Paula Elias Faed Joyce Sena E seu filho Eric Mourão Flávio Rufino Alexandro Souza Carlos Amaral Maera Perim Reinaldo Werneck Jean Carlos Júnior Souza Francisco João Jefferson Luttenberg Fabiane Fisioterapia Fabiane Oficio Bruno Penha Cada nome Solange Malakias E Trimanos Obrigado pela audiência A todos vocês Que nos acompanham Chegou a hora da última sequência Última sequência do programa Como passa rápido hein Já estamos no ar A uma hora e trinta e três minutos Entre Né Etapas de beijos Mas estamos aqui Vamos abrindo aí a nossa próxima sequência Última sequência Sequência de montagens E é isso aí É 250 E vamos que vamos Né Cabide Estou bolado Não tenho essa É 250 Mais ou menos assim ó Vamos lá Vamos lá Puxando o pôde É isso aí Vamos lá Vamos lá Puxando o pôde É isso aí Bolado Bolado Vamos lá Puxando o pôde É isso aí Vamos lá Vamos lá Puxando o pôde É isso aí Bolado Bolado Vamos lá Puxando o pôde É isso aí Negócio seguinte Estou bolado Não tenho essa É 250 Mais ou menos assim ó Vamos lá Vamos lá Mais ou menos assim ó Mais ou menos assim ó Só menos assim, ó Eu tinha campeão do caos, hein? Você tinha campeão do caos, hein? Você tinha campeão do caos, hein? Cidade de Deus Vai, lara, roda de Caos Ah, tu és chifrudo Ah, tu és chifrudo Vai, vai, chifre esse neguinho Vai, 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 chifre esse neguinho Que que tu tá fazendo aqui, cara? Tua mulher tá em casa com outro homem Tu és chifrudo Tu és chifrudo Vai, 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 chifre esse neguinho Vai, 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 chifre esse neguinho Agora sim, Rádia, 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 Rádia Agora sim, é pra, é, 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 é pra, é pra, é pra chulachar Agora, 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 agora sim Aí DJ, agora sim, é pra chulachar Não adianta, não adianta, não adianta É pra, é pra, é pra, é pra chulachar Agora sim, é pra chulachar Aê DJ, agora sim, é pra esculachar Agora sim, é pra esculachar É pra esculachar Aê DJ, agora sim, é pra esculachar Agora sim, é pra esculachar Agora sim, é pra esculachar Aê DJ, agora sim, é pra esculachar Aê DJ, agora sim, é pra esculachar Pessoal, olha quem tá loucando! É o Cid! Cidinho! Eu já disse que meu nome é o Cid! Eu já disse que meu nome é o Cid! Eu já disse que meu nome é o Cid! Eu já disse que meu nome é o Cid! Eu já disse que meu nome é o Cid! 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 Cuidado, coca-derudo Cuidado, coca-derudo Ih, meu celular tá tocando, vou tirar mais onda que aquele otário do bip Ih, meu celular tá tocando, vou tirar mais onda que aquele otário do bip Ih, meu celular tá tocando, vou tirar mais onda que aquele otário do bip Ih, meu celular tá tocando, vou tirar mais onda que aquele otário do bip Ih, meu celular tá tocando, vou tirar mais onda que aquele otário do bip Ih, meu celular tá tocando, vou tirar mais onda que aquele otário do bip Ih, vocês dois é roupa Vai comer qualquer quinto Ih, vocês dois é roupa Ei, vocês dois é roupa Vai comer qualquer quinto Ei, vocês dois é roupa É namoro ou é amizade Vai comer qualquer quinto Vai comer qualquer quinto Vai comer qualquer quinto Vai comer qualquer quinto Musicando você Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo No alto, só pra sangue peste Essa equipe aí, ó, está variada em cem reais Essa equipe está avaliada 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 em cem reais Cadê minha colega de trabalho? Cadê ela? Poderosa Poderosa Eu sou uma niga Poderosa Atenção Maria Sua mãe te espera Com um pedaço de pau Lá na portaria Atenção Maria Sua mãe te espera Com um pedaço de pau Lá na portaria Atenção Maria Atenção Maria Sua mãe te espera Com um pedaço de pau Lá na portaria Atenção Maria Sua mãe te espera Com um pedaço de pau Lá na portaria Atenção Maria 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 Aí DJ, prepara que a vizinha. Oi, faz o trezinho. Oi, empina um pouquinho. Oi, tá gostosinho, tá gostosinho. Oi, DJ, prepara a camisinha. Mas já está lá, já, mano. Dança, 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 dança dona Maria. Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho. Empina um pouquinho, empina um pouquinho, empina um pouquinho, empina um pouquinho. Olha o picolet, olha o picolet. Olha o picolé Olha o picolé Olha o picolé Olha o limão, tomate Aí, aí, filho de gangue É boa, então acabou o sorvete Só tem, só tem, só tem limão, hein Picolé, picolé, picolé Só tem limão, hein Picolé, picolé, picolé Só tem limão, hein Só tem, só tem, só tem, só tem limão, hein Só tem, só tem, só tem, só tem limão, hein Picolé, 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 picolé Só tem limão, hein Olha o picolé, olha o picolé Olha o picolé Prrrr, é que isso é? É só essa parte Rafael DJ Entendeu? Tô, só tem limão, hein Matação É, o que é 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 o que O que é isso? Atenção mongolóide do lado A Atenção mongolóide do lado B Pode, 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 pode preparar O, 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 o custe vai comer 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 O que é isso? 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 O que é isso?